Um dia de carreira, de regata, boa miniatura e nós podemos mirar três categorias, cada um de nós com um canador, um, dois e três. Não é muito fácil, mas sim, podemos mirar todos os capitães, a gente tem um esforço, mirando como vai ter traspasso de geração para geração e aceita o local que está muito bonito de evento aqui. E um dia mais, nós agradecemos, é que você é voluntário, você é um esforço, um dia de carreira de água aqui na Governor Beach. Bom, o que está bonito de aqui está, o caminho do Batawá, Coelho, Yu, Nieto. Então, é um traspasso de conhecimento enorme que está tomando lugar, e aceita o que para nós, como fundador Ancho Segurto, nós estamos contentos, mirando que aceita... nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui especialmente para roubar um pouquinho mais de compras para navegar boto, para arrumar boto, então aqui está o arrumamento de boto mais bonito que eu tenho, e, sim, nós estamos contentos, mirando que o Batawá é uma geração de diferentes gerações, e muitos são pequenos, também, são famílias, e famílias são completas, arrumando boto aqui na Beach. Bom, nós queremos seguramente, para ter mais boto, então é isso que nós queremos fazer um workshop e preparar mais boto, assim, nós temos mais boto para competir, mirando com regata de cinco anos, algo de boto mais grande, mas também de cinco anos de fundação Rancho. Então, pensei, em que, em outro ano, nós queremos fazer boto mais e para mirar mais boto. Então, fica pendiente para o workshop de trajamento de boto miniatura, o siga, e para o Kiko, para nós criar e trajar mais boto, e, assim, nós temos mais uma escola de ativo de Yasaki, a barrio de ativo de Yasaki, e, assim, nós temos mais boto miniatura, algo que tem que ter.